Olá, última segunda-feira pra você. A gente começa a semana com oportunidade, hein? É que o Núcleo de Apoio ao Trabalho anunciou 270 vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza. A seleção acontece nos municípios de Boquim, Itaporanga e Rosário do Catete. Todos os requisitos estão disponíveis lá no portal. Já o Conservatório de Música de Sergipe abriu um processo seletivo para oficinas de musicalização, cursos técnicos ou cursos de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 16, através do site da instituição. E mais tarde, a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul em busca da classificação para as quartas de finais da Copa do Mundo. Lembrando que aqui na capital, o funcionamento de alguns serviços e órgãos municipais sofrem alteração durante o jogo. Quer saber quais são eles? Acesse a utse.com para ficar bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do Mundo. Tchau, tchau e até amanhã.